Quem vê esse céu bonito nem imagina o quanto choveu nessa região que fica próximo da cidade do Prata Foi um período de chuva pesada, né? A tromba d'água, quer dizer, né? Foi forte Durante a madrugada, a força da água, que subiu por causa das chuvas, provocou erosões nas margens do córrego Inclusive na escora de uma ponte Imagens registradas por motoristas que passavam pelo local próximo do horário em que a terra cedeu Mostram como a água subiu e também como parte da estrutura da ponte ficou exposta O incidente aconteceu aqui na BR-153, mais precisamente no quilômetro 121, logo após o trevo de prata Segundo informações do vigia, que faz a segurança da obra da concessionária que administra a rodovia Parte daquele barranco que escora a ponte sobre o córrego fundo cedeu durante a madrugada E parte do pavimento rompeu, impedindo o trânsito na rodovia Eu fiquei preso de lá, né? O senhor ficou quanto tempo parado, mais ou menos? Ah, uma hora, mais ou menos, ali, mas aí eu passei a pé, né? E deixei o carro de lá Aí eu vim, mas agora liberou Segundo informações da administradora da rodovia Foi necessário interditar a via nos dois sentidos para que uma manutenção emergencial fosse feita A pista foi totalmente liberada ainda na tarde de sábado A concessionária informou também que uma equipe de engenharia irá avaliar o que pode ter acontecido no local Mas que não há risco que a ponte caia E os transtornos da chuva não pararam por aí As águas do Ribeirão Monte Alegre alagaram o suficiente para inundar toda a pista Alguns carros se arriscaram a fazer a travessia Mas a maioria resolveu esperar Já três vezes a situação aqui que a gente já se encontra É perigoso Isso aí é arriscado Se você tentar passar aí, você para no meio da água e ainda complica mais ainda Quanto tempo você está esperando? Já tem quase uma hora já Essa ponte fica na BR-365 logo após o trevão, sentido Ituiutaba Seu Oswaldo mora na região e disse que isso não é novidade Todas as vezes que chove, uma chuva mais acentuada, mais forte, acontece isso aqui O ano passado mesmo aconteceu, o ano atrasado Dura mais ou menos 4, 5 horas para essa água baixar Depende da chuva, se a chuva parar um pouco